Um grave acidente com vítima fatal ocorrido hoje em Porto Alegre reacende a discussão sobre a imprudência no trânsito, principalmente de motoristas jovens. Um racha pode ter sido a causa do carro desgovernado bater em uma árvore na avenida Ipiranga. Os jovens do sexo masculino são, alertam às estatísticas, os que mais morrem no trânsito brasileiro. Todo mundo tem opinião sobre isso. A imprudência característica dessa faixa etária da população. Acho que é o que tem menos consciência, que pega o carro sem pensar que pode ter bebido, quem está do lado bebeu. Acho que os homens têm mais tendência a ser mais rápidos, né? No caso, andam mais rápido, tem aquelas rachas, aquelas coisas que eles fazem. Então eu acho que isso contribui bastante. Já as mulheres são mais pacatas, mais pacíficas. Cinco jovens. No veículo, garrafas de bebida alcoólica. No velocímetro, a marca dos 140 km por hora, segundo a Brigada Militar. Velocidade de uma possível disputa. Quem já não presenciou um racha? A gente acabou de passar por um cara que ele passou, tipo, muito rápido, não respeita a sinaleira nem nada. Eu já vi muitas vezes, tipo, pessoas querendo fazer propaganda de carros conversíveis e eles sempre estão passando a sinaleira super rápido. E dá pra ver até que os carros estão amassados e tal, porque é óbvio que isso sempre vai dar algum problema. Para essa psicóloga, o trânsito é o que dá mais visibilidade à violência juvenil. O trânsito é um dos fatores que potencializa a falta de limite, inclusive falta de sentido de perigo, de noção de perigo entre os jovens. E o que vem acontecendo cada vez mais é basicamente um imediatismo. É uma forma de glamorizar a situação. A mudança de comportamento ao volante é lenta, mas progressiva. Diz a presidente da Fundação Tiago Gonzaga, que faz campanhas de conscientização. Já tem muitos jovens, eu não diria a maioria, mas muitos jovens já conscientes, que tem um amigo da vez, não bebe, dirige, escolhe um amigo da rodada, aquele que vai levar os amigos com segurança, pega um carona seguras e não mais carona furada. Isso acontece. Mas ainda nós estamos no meio desse processo. E quando se fala em educação, em mudança de comportamento, infelizmente não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. A semana começou com chuva em algumas regiões do estado. Em Santo Augusto, no noroeste, o volume de precipitação chegou aos 50 milímetros apenas durante a madrugada. E o frio também marcou presença ao amanhecer. Santana do Livramento teve mínima de 1 grau e 9 décimos. Vamos ver se a chuva e as baixas temperaturas permanecem nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. As manhãs seguem muito frias aqui no estado. Já a instabilidade deve sim dar uma trégua por aqui. O sol volta a predominar amanhã, quando o ingresso de uma massa de ar seco e frio diminui a nebulosidade. Apenas no litoral norte é que ainda há possibilidade de chuviscos em áreas isoladas. A terça-feira começa gelada na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 6 graus. No litoral sul, o dia será ensolarado. Os termômetros marcam 18 em Pelotas. O norte gaúcho tem tempo parcialmente nublado. Em Erechim, a mínima é de 7 graus. A região da campanha pode ter geada ao amanhecer. Faz 16 graus em Bagé. Céu claro e frio na fronteira oeste. Em São Bórgia, a mínima é de apenas 4 graus. Todos os sábados, um grande número de pessoas se reúne na esquina da Avenida José de Alencar com a Rua Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, para trocar figurinhas para álbuns de futebol. E não é brincadeira de criança. Adultos também se reúnem e tudo é levado muito a sério. O hábito, que já existe há 8 anos, se acentua em época de Copa do Mundo. E a tradição passa de geração em geração. O pequeno Bernardo Guarda tem apenas 4 anos e já se diverte. Assim como o seu Darcy, que coleciona desde a Copa de 1970. A diferença é que naquele tempo a gente comprava a revista Placar, recortava e colava no álbum. E agora ela já vem pronta para colar, né? É só... Essa que é a diferença, facilita mais. Quando nossa equipe chegou, encontrou o Júlio César. Ele iniciou sua coleção neste mês. Há três semanas começou a frequentar aqui, quando faltavam ainda 180 imagens. Neste sábado, ele procurava apenas mais 6 para completar o álbum. Até faltar apenas uma, a número 3. Uma coisa assim que mexe com, desde as crianças até os idosos, não adianta, é muito legal. A correria atrás das figurinhas, a compra, a vontade de chegar em casa, o caderno, o riscar, é muito show de bola. E figurinha não é só coisa de menino, não. A Maria Luíza, de 8 anos, está completando seu primeiro álbum em 2014. Ela ganhou dos amigos, porque adora futebol. Quantas figurinhas faltam no teu álbum? Há umas 100, são tão poucas por aí. Quanto tempo tu começou a colecionar? Ah, faz uns três, umas três, quatro semanas. E quem é apaixonado pelo hobby é o seu Antônio Carlos. Sem falsa modéstia, se considera o maior colecionador de Porto Alegre. Colecionador de álbuns de figurinha de futebol desde 1953. Eu, quando eu tinha nove anos, o primeiro álbum de figurinha de futebol foi logo após a Copa de 50, eu colecionei e fechei o álbum. Então é um hobby que eu tenho. Para vocês terem uma ideia, o meu álbum de figurinha de 1953, que tinha o time do Renner, do Cruzeiro, de Porto Alegre, que nem existe mais, do Internacional, do Grêmio, dos jogadores da Copa de 50, a internet já me ofereceram 10 mil reais pelo álbum, mas eu não vendo. E dá uma dica. Que eles façam aqui um álbum só do Internacional e um só do Grêmio, com todos os jogadores da história. Desde lá da década de 40, dá para fazer 600 figurinhas que vai vender que nem água. A Copa do Mundo se aproxima e os jornalistas que vão realizar a cobertura do evento em Porto Alegre têm a oportunidade de conhecer o Estado e o palco dos Jogos na capital gaúcha. Neste final de semana, ocorreu mais uma edição do Press Tour. A Secretaria de Turismo do Estado recebeu profissionais da França e da Austrália. O grupo formado por seis jornalistas conheceu as instalações do estádio Beira Rio. Os veículos que eles trabalham farão a cobertura da Copa do Mundo no Brasil e acompanharão os jogos das suas seleções em Porto Alegre. A França joga contra a Honduras no primeiro jogo da capital, dia 15 de junho. Já a Austrália enfrenta a forte e tímida Holanda no dia 18. Eu conversei com o Jamie Taylor, do Herald Sun, e ele me disse que mesmo sem tradição no futebol, a Austrália aprecia todos os esportes. E muitos turistas do país devem vir ao Brasil para prestigiar a seleção. Esta é a quarta Copa do Mundo do time australiano, e a expectativa é grande para enfrentar um time tradicional como a Holanda. É a primeira vez que Jamie vem ao Brasil, e ele me disse ainda que se impressionou com a beleza do estádio. Eles chegaram ao estado na noite de sexta-feira e ficarão por aqui toda semana. A visita ao estado tem objetivo turístico, conhecer e divulgar as belezas do Rio Grande do Sul. Daqui eles seguem para a Serra Gaúcha. Visitam Bento Gonçalves, Câmbara do Sul, Garibaldi, Gramado, Canela e retornam na sexta-feira aos seus países de origem. E a grafitagem ganhou espaço perto do estádio que vai sediar os Jogos da Copa do Mundo. Neste final de semana, aproximadamente 40 artistas do estado, de São Paulo e Minas Gerais, trabalharam na escola de samba praiana. A ação recebeu o nome de Todos os Povos, Todas as Cores, Nossa Cultura. Ela resultou de uma parceria da Prefeitura da Capital com a União Estadual dos Estudantes e o Coletivo Urbanoide. A grafitagem será estendida para toda a região próxima do gigante da Beira-Rio. Os vereadores da Capital aprovaram hoje um projeto de resolução que concede à Fundação Cultural Piratini o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A proposição da vereadora Sofia Cavedon, do PT, leva em conta a contribuição da TVE e também da Rádio FM Cultura na geração de conhecimento no Rio Grande do Sul. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você. uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite para você.